Anoiteceu Demais pra essa via doutra maior Que o vale do Paraíba muito maior do que eu Anoiteceu e minha alma foi te buscar Na esquina de Copacabana foi procurar no alto Do porcovado, as suas mãos que nunca me tocaram Anoiteceu e minha alma não tem pra que me revelar assim Criança enfeitiçada que te quer, te quer No quarto verde de um hotel sem mar Anoiteceu e minha alma desabalada sonha Amante queira desejando você Como se fosse tudo, a mata, o rio, o rancho que não há A chuva, a multidão, o rio e eu Amante queira desejando você Anoiteceu e minha alma desabalada sonha Amante queira desejando você Como se fosse tudo, a mata, o rio, o rancho que não há A chuva, a multidão, o rio e eu 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 Obrigado.